Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês, clientes da Celga, alguns tecidos religiosos, para que vocês possam conhecer e também possam fazer coisas maravilhosas em artesanato. Então, nós vamos começar apresentando para vocês os tecidos da Santa Ceia. O que você pode fazer com esses tecidos que são digitalizados? Não sei se vocês já conhecem, mas é um novo estilo de tecido que está no mercado de artesanato, que tem feito muito sucesso e a imagem é maravilhosa. Então, nós vamos mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo com esses tecidos. Esse tecido, ele vem todo em quadros. Aqui tem vários quadrinhos que vêm da Santa Ceia. Então, esses quadrinhos, tem ele maior, esse tamanho aqui. Depois, nós temos os menores, que é essa faixinha aqui do meio, vem todos no mesmo tamanho. Que aqui vem seis, seis tamanhos pequenos e quatro tamanhos grandes. Esse aqui é um quadro. E desse lado, esse é um lado do tecido. Do outro lado do tecido, vem a Santa Ceia grande, que é esse tecido aqui, ó. Então, o que você pode fazer com esse pedaço de tecido? Dá para você fazer várias peças maravilhosas. Esse tecido maior, você pode estar fazendo um quadro. Olha que lindo. É só você comprar a moldura, mandar, né, colocar uma moldura e fazer um quadro para você dar de presente. Uma outra sugestão, você pode também estar fazendo um quadro... É, nós temos aqui telas para vender, que é as telas viradas. Então, muitos clientes têm procurado, que é uma nova técnica também, que é fácil, rápido de fazer. Que você pega esse tecido aqui com a borda e você coloca na tela, vira. E você pode estar usando aquele grampeador para colocar atrás. Então, você faz um quadro simples, rápido, né, e fica lindo. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão, você pode estar fazendo uma toalha de mesa. Como vocês podem ver na imagem, fica uma toalha maravilhosa. Uma linda toalha de mesa. E aqui, a outra opção seria um jogo americano. Olha que lindo. Aqui você pega um quadro daqueles, faz um jogo americano. Aqui na borda, você pode fazer um detalhe com outro tecido diferente. E esse daqui é o porta-copo, que vem, que são os quadradinhos pequenos que a gente falou para vocês. E a outra sugestão desse aqui, além do jogo americano, que você pode fazer que fica lindo, esse porta-travessa. Olha que coisa maravilhosa. Para carregar, você quer fazer uma sobremesa diferente, levar para alguém da família? Então, você pode fazer esse porta-travessa. Aqui ele vem com duas alças, né, grande. Aqui você pode abrir com zíper. Olha que legal, muito prático. Aqui ele por dentro, olha, que maravilhoso. Todo, né, com outro tecido combinando por dentro. Ó, o acabamento fica perfeito, ó. Coloca, tipo, um viés aqui. Todo com manta poli. Fica firme. Olha que lindo. Esse aqui é um estilo oval, né, para uma travessa oval. E fica uma coisa muito charmosa, né, para você que gosta, né, de almoçar fora, na casa dos amigos, na casa da família, né, dos pais. E levar algo diferente, né, para ajudar no almoço. Olha que legal. Você pode estar carregando, ó, fica bem firme mesmo, né, você não corre o risco, né, de deixar cair e fica muito charmoso. E para você compor esses tecidos que a gente mostrou, né, essa sugestão do tecido de Santa Ceia, você pode estar usando os tecidos que pode estar combinando, né. Olha só, esse daqui foi o que a gente usou no porta-travessa. Olha que lindo esse tecido. Fica maravilhoso. Essa é uma sugestão. Você pode usar também no jogo americano. Você pode colocar tanto na borda, ou você pode também colocar no avesso, que você pode estar usando de duas formas o jogo americano. Então, esse, por exemplo, aqui, a pessoa usou um tecido cru, que ficou mais básico. Mas se você colocar um tecido estampado, né, bonito, diferente, você pode estar usando dos dois lados. Então, você fica com dois tipos, né, de jogo americano. Essa aqui é uma outra sugestão que a gente tem vendido bastante também, que ele é tipo florzinha. Fica muito bonito para você estar complementando o seu trabalho. E esse aqui é um outro neutrinco, que a gente fala poeirinha. Esse verde musgo também está combinando muito com esse quadro, né, de Santa Ceia. Fica maravilhoso o trabalho com ele. Além da Santa Ceia, né, nós temos outros tecidos também, né, que a gente trouxe para vocês conhecerem. Que é, esse, por exemplo, é o São José, olha aqui. Ele é um tecido também que tem vários quadros, que você pode fazer jogo americano, você pode estar fazendo bolsa. Você pode fazer escapulário, com essa parte menorzinha aqui. Esse lado aqui, você pode fazer um quadro, olha que lindo. Pode fazer estandarte também. Então, dá para você fazer várias coisas com esses tecidos. Olha só, o Sagrado Família é o mesmo modelo também. Temos o quadro grande. Olha que bonito. Os detalhes, né, dos tecidos estão maravilhosos. As cores, as combinações de cores. Esse aqui é o Sagrado Coração de Jesus. E esse aqui é o Sagrado Coração de Maria. Que tem os quadros pequenos e os quadros grandes. Você pode estar fazendo também a almofada. Igual esse daqui, por exemplo, eles são os quadrados menores. Esse aqui tem da Nossa Senhora Aparecida, tem da Santa Luzia. Geralmente, vem dois quadros nesse tamanho de tecido. Então, você pode recortar aqui um quadro. Você pode estar recortando o quadro, fazendo de uma cor na frente. E você pode estar usando os neutros. Igual esse daqui, por exemplo, você pode estar usando atrás. Aí, você coloca um tecido neutro. Então, você pode estar recortando o quadro e estar usando, na parte de trás, uma outra estampa. Que é uma sugestão. Ou você pode fazer os dois lados iguais. Desse tamanho. Esse aqui também tem o São José, São João, São Pedro e Santo Antônio. Vem quatro quadros diferentes nesse tecido. Dois quadros de cada um, de cada modelo. Esse daqui tem do Menino de Jesus. Tem da Sagrada Família. Vem dos Três Reis Magos. Esse daqui vem do Divino Espírito Santo. E você pode também estar fazendo do Anjo da Guarda. Você pode estar fazendo uma oração, colocando no escapulário. Igual esse daqui, por exemplo. Você colocar na porta, né? Você pode colocar a oração. Você pode estar colocando a oração aqui. E desse lado, você coloca, recorta, né? O quadrado menor. E pode estar colocando e fazendo uma composição de tecido. Colocando pérola. Colocando estrais. Colocando uma rendinha com a fita de cetim. Com acabamento de pingente de seda. Olha que lindo que fica. Pra você colocar na porta. Esse também vem um quadro maior. Que você pode estar fazendo, né? Uma bolsa. Uma almofada. Pode colocar na bolsa, na almofada. Olha aqui na bolsa, que lindo que fica. Você pode estar recortando o quadro. E pode estar aplicando. Olha que linda, que charmosa essa bolsinha. Pra você carregar ela toda forradinha por dentro. Tem um zíper, assim, pra você colocar alguma coisa interna. Na parte interna. Fica bem interessante, né? Bem sugestivo pra você dar de presente. Aqui você pode colocar um terço. Olha que linda que fica. Né? Você pode aproveitar todo o tecido, né? A sugestão. Essa aqui é uma bolsa menor. E com os quadros maiores, você pode estar fazendo uma bolsa maior também. Fica bem interessante. A almofada, como a gente falou. Olha essa daqui também. Que linda. Com estampas diferentes, hortência. Flores, né? Você pode colocar flor. Pode combinar com tecido liso. Fica bem firme, né? Bem gostosa de carregar. E a estampa pra fora. Essa aqui também. É um outro modelinho, ó. Com rosas maiores. Né? Tudo combinando. O interessante, né? Do patchwork, né? Você tá fazendo essa combinação de cores e de tecido e de estampa que é lindíssimo. Então, é muito gostoso essa parte de você tá combinando os tecidos. Então, esses tecidos, eles estão muito bonitos mesmo. Aqui, a sugestão do escapular é uma ótima sugestão de presente. E esse tecido aqui, ele vem com vários tipos de santos diferentes, ó. Olha que interessante. Esse aqui é um pedaço onde você compra todos os modelos que vêm no tecido. Então, você compra aqui uns... Acho que vem 30 centímetros, 35 centímetros. E aqui você leva vários estampas diferentes. Com isso, a sugestão do escapular é bem interessante. Aqui vem 24 quadrinhos que você pode estar aproveitando. Tem alguns que vêm 2, 3 iguais, né? Que você pode estar fazendo tipo escapular. Você pode fazer a combinação de tecido, colocar a oração, os que tiverem a oração. Ou fazer uma mensagem pra aquela pessoa especial que você gostaria de dedicar alguma coisa pra ela. Esse daqui são os pequenos, que você pode estar fazendo chaveirinho. Olha que interessante. Pode estar aplicando também no patchwork. Então, aqui vem vários quadrinhos diferentes também. Da mesma forma do grande. Esse é um pedaço de mais ou menos uns 35 centímetros, que você pode estar comprando. E depois ele vai repetindo. Então, tá bem interessante esses tecidos digitalizados. E tudo isso que a gente tem mostrado, falado aqui pra vocês, você pode estar aprendendo aqui no curso de patchwork na Selva. Você pode estar aprendendo a fazer toalha de mesa, jogo americano, essas bolsas maravilhosas. Então, assim, é muito interessante a técnica do patchwork, muito rica, porque você sempre aprende algo diferente. E com as colegas, em geral, que vêm aprender, sempre tem algo diferente pra estar contribuindo uma com as outras. Então, isso é muito legal, você está fazendo um curso de patchwork. E aqui tem vários horários, vários dias. À noite nós temos cursos, durante a semana. Então, você precisa conhecer o nosso espaço aqui de curso e ver como que é interessante você estar aprendendo uma técnica diferente. E por último, nós vamos apresentar pra vocês, que é o tecido que tem os salmos. Aqui nós temos quatro quadros dos salmos, que vem o salmo 23, tem Isaías 41, 1 Coríntios e o salmo 149. Então, aqui tem vários versículos da Bíblia que vem falando, versículos que ajudam as pessoas. As pessoas gostam de ter um quadro em casa com algum salmo, alguma palavra de conforto. Então, esse tecido é muito interessante, que você pode estar fazendo esse tipo de quadro, fazer uma bolsa. Fica bem interessante pra jogo americano também, um quadro, dá pra fazer dois quadros pra você dar de presente. Então, esses tecidos, eles estão muito bonitos. O digital tem ganhado mercado. As pessoas têm gostado, né, desse novo tipo de tecido, que é o tecido digital. A gente trouxe pra vocês conhecerem esses tecidos digitais. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, os tecidos religiosos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!